Música 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 Filatinha Filatinha Não, pelo amor de Deus, cara, não vai embora Pera aí, não vai embora não Música 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 Esse é o Mauro de São Paulo, vencedor da promoção Pringles Tá preparada pra ter um dia de rei aqui na MTV Mauro? Ah, ele quer um beijinho Você viu como ele é isso? Vamos ver os outros prêmios aqui ó, um kit completo com batatinhas Pringles, tem também o Mini System, o que mais? Tcharam! Show exclusivo na MTV, participação no Video Clash e no Pulso, pra apresentar o Disque MTV ao meu lado, além disso ele ganhou uma coroa, milhares de frases foram enviadas, mas quem venceu foi o Mauro de São Paulo, parabéns Obrigada E o que você vê no disco, então Música 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 Música